My Hero Academia, capítulo 243, Bakugou, Shoto e Deku de volta aos estágios. Desta vez, com ninguém mais, ninguém menos que o herói número 1, que até ensaiou um sorriso para receber os novatos. Mas, mesmo com essa recepção, já devem mostrar aí os jovens para o que vieram. Além disso, Hawks se move de novo. Em qual lado ele está? Quer saber os segredos deste capítulo? Então se lê que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Vamos tentar fazer um teste aí, ver se vocês gostam das análises de My Hero Academia. Eu vou abrir vagas para novas séries aí brevemente, mas por enquanto eu vou aos pouquinhos, porque não quero abraçar o mundo, senão eu só começo a fazer vídeos sem profundidade. Eu gosto de dar um pouquinho mais de detalhamento nas análises. Boku no Hero foi uma série que teve bastante votos nos links que eu coloquei para vocês. Black Clover também teve ótimos votos. Então, por enquanto, vamos iniciar aqui com My Hero Academia. Até porque está para estrear aí a quarta temporada já do anime. Eu quero fazer alguns vídeos de histórias, principalmente do Miro e Togata, que para mim é um dos personagens mais incríveis já criados. E eu também sou muito fã das duas obras, tanto de Black Clover quanto de My Hero Academia. Nada mais justo do que brindar vocês aí com os vídeos sobre essas obras magníficas. Então, se você curtir esse vídeo e é fã dessas obras, compartilhe com seus amigos aí, porque vai ajudar bastante a trazer novos fãs aqui para o canal. Certamente isso vai motivar eu a continuar fazendo os vídeos destas obras. Bora lá então falar de My Hero Academia 243. Capítulo abre com Deco em sua casa por um dia. Alguns heróis estão escoltando os alunos em seu dia de folga. E ele fala com a sua mãe sobre o seu treinamento, a sua evolução. E uma carta recebida da pequena Eriki vai ser peça-chave fundamental na volta do nosso tim-tim marombado Miro e Togata. A mãe de Deco começa a chorar de emoção, ela está muito feliz e ao mesmo tempo preocupada com seu filho. Ela diz que não está preocupada, mas aquela cachoeira de lágrimas nos diz que sim. No dia seguinte a esta visita, Deco embarca para o seu novo estágio. Eu gosto dessa pequena transição de Midoriya conversando com a sua mãe aqui no começo do capítulo. Mesmo que essas pessoas tenham super poderes, eles ainda são humanos. Tem amigos, tem família e é muito legal humanizar personagens. A cena muda então para Hawks que foi comprar um cafezinho e depois voltou para a sede do front de libertação paranormal. Sliding Goal se irrita com ele dizendo que Hawks está abaixo dele na hierarquia e ele deveria ter cuidado com o que dizia. Mas Settke aparece bem no momento dizendo que Hawks tem muito mais influência do que Sliding Goal, que pode obter informações privilegiadas. Settke colocou micro dispositivos conectados às asas de Hawks e com isso nenhum dos planos dos heróis podem escapar deles. Hawks teve a boa ideia lógico de configurar as comunicações e codificar as mensagens antes de entrar na cidade de Deca. A aptidão de Settke é muito estranha, não é para menos que ele é cético até em seu nome. Ele é excêntrico e amoral, mas não é bobo, não é estúpido. Então eu não ficaria surpreso se ele realmente suspeitasse de Hawks que provavelmente está obtendo informações falsas e enganosas no momento. O fato de Hawks estar no time de Settke e não de Dabi também é muito interessante. Cada capítulo que passa, mais e mais nervoso eu fico com Hawks. Ao mesmo tempo, eu respeito a sua bravura para ir direto para a barriga da fera. É algo bem notável. Esse arco se torna muito interessante porque há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Será que com os novos estágios teremos Tokoyami aparecendo aí para estagiar com Hawks? Seria muito legal vê-los lutar juntos. Ao mesmo tempo que Hawks mantém os seus segredos e todos os seus movimentos por debaixo dos panos, fica complicado. Afinal de que lado Hawks está neste momento? Eu acho que nem ele sabe mais. Uma curiosidade aqui é que aquela construção em que eles estão, a sede da FLP se parece muito com um lugar real do nosso mundo que é chamado Mont Saint-Michel. Eu acho que assim se pronuncia que fica na França. É um lugar belíssimo, diga-se de passagem. Vamos então para o nosso pequeno trio monstro, Deku, Midoriya, Todoroki e Bakugou. Indo juntos para o estágio na agência de Endeavor. Que honestamente só queria que seu filho fosse para esse estágio. Deku percebe que o Endeavor parece ter mudado desde que o viu ali no festival escolar. Temos então um flashback de Deku se lembrando do que o All Might havia dito para ele e Bakugou. Que essa era uma chance única que eles não deveriam desperdiçar. Estagiar com o Endeavor e enriquecer muitas habilidades deles. Todas as palavras de All Might me fazem suspeitar que Deku possa encontrar sua terceira peculiaridade surgindo e quem sabe no próximo arco ou quem sabe nesse mesmo. De forma sutil e com os últimos upgrades de Shigaraki as coisas precisam ser apressadas. Deku talvez esteja começando a ser um pouco mais atrevido a responder Bakugou e isso é muito legal também de se notar. All Might dizendo que Bakugou tem muitas semelhanças entre ele e Endeavor me faz pensar se All Might realmente conhece toda a história dos erros cometidos por Endeavor. Me pergunto se All Might algum dia irá descobrir toda esta história. O meu palpite no momento é que ele suspeita de algo pelo menos mas não sabe tudo. Shoto usando apenas o gelo como Endeavor reagiu quando eles se conheceram durante o festival escolar e o que aconteceu naquela luta entre Midoriya e Todoroki. Então ele tem que saber que não é uma família completamente feliz por conta dessas coisas. Mas mesmo não sabendo a história da família deles, All Might sabe que Endeavor é um cara meio insensível que não tinha uma atitude certa em relação ao heroísmo. Então All Might dizer a Bakugou que eles tem certas semelhanças, talvez tenha pesos diferentes se ele realmente soubesse mais da vida do atual herói número 1. O All Might já sabe que o neto de Nana é Shigaraki e ele se sente muito culpado por isso. Bom, todo mundo parece espantado com aquele sorriso do Endeavor recebendo eles. Foi bem hilário na página seguinte, aliás ele dizendo que não seria tão amistoso, assim foi sensacional. Depois disso temos um ataque de um vilão e o Endeavor diz para eles ficarem atrás e observá-lo. Esse vilão parece o Zeniata de Overwatch. E na área próxima está Hawks e agora resta a dúvida de como ele vai se desenrolar neste momento. Será que Hawks vai intervir? Ele está sendo monitorado em tempo real e os rumos podem se tornar sinistros no próximo capítulo. Mas sem dúvidas o grande momento destas páginas é aquele pequeno olhar para trás que Endeavor faz apenas para encontrar os três jovens prontos e carregados para a batalha. Ele diz que só se preocupa em treinar Xoto, mas ao ver Deku e Bakugou prontos ali para a ação deve mudar sua forma de pensar após esta luta. E eu mal posso esperar para ver a animação desta cena que deve ficar sensacional. Eu estou feliz por termos voltados a uma boa distribuição de embates entre vilões e heróis. Eu acho que os dois últimos arcos eles foram muito unilaterais. Não que foram ruins, mas agora é hora de retornar àquela forma mais distribuída. Estou curioso para ver até onde este arco vai levar. Claramente haverá um foco bem mais pesado aqui na família Todoroki. Além disso parecia implícito que Miruko estaria aparecendo mais neste arco. Então mal posso esperar para aprender mais sobre ela e sobre os seus poderes que são bem interessantes. Espero que possamos ver mais dos outros alunos também incluindo a classe 1B. Surpreendentemente, Rorikoshi é um escritor de mão cheia e realmente ele escreve melhor as cenas que não são de luta. Pelo menos na minha opinião. O estilo de escrita dele realmente se torna mais adequado para um slice of lies. Dramas atingem a maioridade. Misturar isso com batalhas torna a série tão sensacional. E a cada página que passa eu fico um pouco mais convencido de que Hawks vai morrer. A sua integração agora na FLP parece estar cimentando seu arco de personagem e projetando para longo prazo para chocar mais os leitores. Mesmo que não seja físico, eu ainda estou esperando uma morte pelo menos moral ainda neste arco. Eu sabia que Bakugou poderia aprender muito com Endeavor. Mas eu não esperava o quão hilário e interessante seria ver os dois se desentendendo. Especialmente porque quando eles falam, nenhum deles está falando diretamente um com o outro. Então vamos ficar de olho nesses dois. Eu também tenho certeza agora que Bakugou vai receber algumas lições bem interessantes de como formar uma imagem mais pública. De como melhorar a sua atação com o herói. Estou curioso para ver o que Endeavor pode obter também com Bakugou. A rivalidade de Deku e Bakugou está se inclinando para um território muito mais saudável. Interessante ver para onde caminha. Assumindo que Shoto tem uma quantidade igual de tempo desses personagens nos painéis. Pode ter certeza que assistir os três competindo de maneira construtiva. Vai fornecer momentos de grande crescimento para todos os personagens. E principalmente para Endeavor que só queria o seu filho no seu estágio. Então é isso galera. Semana que vem infelizmente não tem capítulo. O Orikoshi vai tirar uma folga. Mas eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostou, like e compartilha com os fãs aí. Seus amigos que gostam de My Hero Academia. Estreando a quarta temporada eu vou acompanhar sim o anime. E vou fazer algumas histórias de personagens. Mas por enquanto é isso. Muito obrigado por assistirem todos os vídeos. Pelas mensagens que vocês me mandam. E é isso. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. 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 Obrigado.